Deita, ai minha filha tu é o máximo, deita Alexia, deita O galo, deita Alexia, deita aqui, deita, corta aqui, deita, 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 deita Deita aqui, na terra mesmo, vamos deitar na terra, deita Bom dia, para quem está chegando agora, chega mais meu amor Para quem está chegando agora, esse é o canal Vida de Campo na Prática Meu nome é Ale Rodrigues Sem Barba e essa é Alexia Valentina que senta no piso E esse é o Sebastião Bunda na Terra E essa é a mamãe que está nos filmando Vem para cá mamãe Olá, bom dia A gente está vendo, passou o perigo de furacão Fala um pouco sobre o furacão, Sampi Passou quando eu ia chegar perto da Venezuela Cruzou o caminho e foi para outro lugar Graças a Deus não aconteceu nada na Venezuela Está tudo bem, então por isso que sempre temos que ser agradecidos E tener muita fé em Deus Vem com a gente, vamos saber como vai ser mais essa novela da vida real Dá um beijo papai Dá um beijo papai Te amo Sebastião, dê bom dia Bom dia Mais perto, Sebastião, mais perto Mais perto Bom dia com a minha mãe Bom dia Olha só as duas crianças lá Brincando Alexia já não gosta mais de estar Dentro de casa Ela só quer ficar brincando Alô? Olá, Alexia Dígalo Alô? Alô? Mãe 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 Alex, fale com ela Por telefono Alô? Alô, Alexia Alô? Alô? Alexia Alô? Alô? Alô, meu amor Dígalo, papai Alô? 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 Beijo mamãe Beijo mamãe Te amo Te amo Vamos aqui subindo Que o Ale decidiu salir para a cidade de Timotes Porque ele tem que ir a buscar a moto Que ficou lá Então ele vai subir de cabalo até a casa de minha mãe E depois Ele vai buscar uma carona até a cidade de Timotes E depois ele volta com a moto Então vamos lá e vou lá encima com a Andreina Para buscar a razão para as vacas E... Depois vayamos A comadre Marta estava aqui na casa Buscando a informação E agora Já vamos subindo Que vale arrumando cabalo Que vale arrumando cabalos Que vale arrumando cabalos Você trouxe a porta da carro? Não Não Não? Não Ela vai dar para abrir, lembra? Não Não Mas por trás não vai dar para abrir Então vamos botar de acalho Alexia Está tranquila com a comadre Já a conhece? Vire se riu Eu compro o nome Não é serrana Cacique ou chamo serrana? Cacique E le revisou que tem os quatro casquinhos Andréina anda de cabalos? Sim Sim Ai, não vai andar Está lá mais acostumbrada Toda a vida Toda a vida E desde quando Empecé a andar sola A cabalos Desde pequenos Desde pequenos Mas com bestias Mas antes Antes Dígame Quando Quando Viva o Sr. Chico Com Marta Verdamas Eu venia com o meu pai Nos traíamos cinco bestias A levar cargos Hacíamos dois viajes De aqui De onde viviam A Santa Bárbara Quando nos dava pereza Por menos Os lunes Hacíamos dois viajes Hacíamos um viajes O lunes E outro ao martes Cargávamos 20 sacos 20 sacos Acostumbrada No veja Esas sonras Nosotros nos veníamos Por aqui Danos La vuelta Ibamos Y cargamos Abajo De Casimiro En una poca Y subíamos Y salíamos Por onde Pepe Epa De San Cristo No veja Ahorita Es que no salgo En las bestias Que no sale Así con caballo Ahorita Es que no Antes Antes Hoy Si Hoy Si Si Me hubiese sabido Pronto Que la comadre Doris no venia Que la comadre Pero yo no sabía Y cuando pensé Yo dije Nah Estoy a pasar De aqui Que busque el caballo Por en silla Nada Nada Es que por mas En los machos De gordo Y eso con los machos Si me venia Solo fui para Para el lado del baño Porque yo siempre Los tenía gordos En el caballo Me venia Y sacaba esos machos De gordo El macho blanco Me montaba En pelo Sin nada Por pelo así Ay Que morga Alex Se dándose Una carona En el caballo Porque él la gosta Y si vale Monta el caballo Y no monta Él Y la fica Molesta Dando una volta Con ella Porque ahora Estoy ido para Timote Tengo que buscar La moto Y eso va a ser una aventura Que el tiempo Está para chover Y todo Entonces voy a subir Até a Lagunita En la casa De la mamá y de Sophie Y voy a ver Si encuentro una carona Até Timote Si no sale Amanhã Y la madrugada Pega ella Entonces Vamos dar otra mano Se gusta Se gusta Se gusta Se gusta Né Tendrugada Vamos para arriba. Abra a outra e eu cierro. Nós vamos igual todos para arriba. Vamos. Sebastián. Vamos. Aí eu vou subindo. Alexia a mandar de cabalo. É incrível como ela gosta de andar de cabalo. Ela fica danzando. Fica cantando. Fica sorrindo. Eso é melhor para ela. Ela fica reando cabalo. Ela fica pondido. Ela fica reando cabala. Ela está amba. Por onde será que vai subir aqui, assim que... Hey, Alexia! Hey! Hey, Alexia! Diga tchau pra mamãe, Alexia! Tchau, colóquese el gorrito, mami! Tchau, mamãe! Tchau, eu que baixei o gorrito, para poder ver o cavalo. No, pero colóquese, porque hai muito ar. Tchau, meu amor! Tchau, toca o cavalo, Alexia! Vamos! Ai, como assim? Toca, toca, Alexia! Toca o cavalo, Alexia! Isso! Toca esse cavalo, Alexia! Isso, Alexia! Toca esse cavalo! Toca esse cavalo! Isso, Alexia! Mão pra trás da parte! Toca! Tchau! 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 Tchau, Alexia de cavalo... Sebastião, vem aqui! When Andreina, que bu组 é minha prima! Terminado Jorge! Tchau, tchau! 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 está aqui venga pô vamos ó, brigando porque não quer ir já, vai já, mas a capa está onde? o que você disse? aí no bolso já põe então por cima eu vou para cá amor ele está indo aqui tchau 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 Andreina tchau aqui a senhora Zeperine como está senhora Zeperine? caminando, e Toño como está? andan caminando ustedes? está bem estão bem? que bom, graças a Deus a senhora Zeperine vai para casa a senhora Zeperine vai para casa vai para casa a senhora Zeperine buscar um presente que temos lá para dar para ela que é uma amiga dela então vamos que vamos temos de visita aqui na casa senhora Zeperine senhora Zeperine como é isso que você me estava contando? que você amanhã vai para onde? para baixo? para San Cristóbal para San Cristóbal para San Cristóbal? claro nossa, isso é muito longe é que não se vai fazer por a família, digamos vai haver a família a quem você tem lá em San Cristóbal? Ebencio Ebencio que é seu irmão que Ebencio mora com a irmã de minha avó de mamã dela claro então senhora Zeperine é parte da família também somos família por todos os lados todos os lados isso sim é verdade e quanto tempo a última vez que você foi quanto tempo gastou mais ou menos calculando assim de aqui até San Cristóbal? eu baixei a las 5 e se foi a que horas? como a las... como a las 9 se foi a las 9 e baixou a las 5 nossa, que... 9, 10 como 8 horas caminhando 8, 9 horas caminhando sim senhora Zeperine você está muito forte não, você está muito forte e Toño também Toño aguanta essas caminhadas Toño sim 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 senhor sim senhor isso que bom Toño está forte também sim Toño coloquemela senhora Zeperine amém siéntese quanto tempo hace que não para San Cristóbal? um ano um ano um ano ah... você sentirá saudade falta de ver a sua irmã claro ela mandou a chamar ela mandou a chamar que ele mandou a dizer mandou a dizer que baixara que foi a visitarlo porque ele não pode subir ele sim é verdade que não pode caminar não, pois sim camina mas... pouco a pouco pouco a pouco ah... sim, que bom que você vai visitar a sua família vou visitar a sua família e até onde a Francisca se você quiser vai estar de Tia Chica claro e de San Cristóbal a Tia Chica é muito longe sempre é quanto gasta? eu vou por aí por San Jacinto e me parece mais perto por aí mais perto por aí claro claro o único que... tem que passar por uma quebrada tem que passar por uma quebrada tem que passar por uma quebrada com cuidado com cuidado sim e quanto gasta? quanto tempo? como... como duas horas como duas a três horas? como duas horas pouco a pouco está bem está bem bueno que vai muito bem e quanto tempo vai ficar por aí? quem sabe por aí uns quinte dias quinte dias olha senhora se ven vai ficar quinte dias porque me dijeron que me estuviera afuera ponder compadre Bencio e que afuera ponder compadre Bencio e que afuera ponder chica e estuviuera esos dias por aí está bem é bom que você salga e camine por aí também para que não se quede em um só lugar e até lhe duram depois as pernas tem que movimentar o corpo isso é muito bom eu vou dar um regalo um presente que lhe mandou por aí uma amiga do canal bom agora vim bom aqui está o presente que viu amiga Marlene Marlene amiga do canal muito obrigada amiga Marlene Mariano pode abrir pode abrir abre e muestra e também se coloca para ver como ficou valeu amiga Marlene pelo presente para a senhora Zeferina foi presente do aniversário de seu cumpleaños de anos de anos colóqueselo le gusto le gusto le gusto el color si mucho ay mucho que bom pode colocar señora Zeferina eso quítese tire ese quítese ese y se coloca la otra eso la ayudo venga yo la ayudo vamos aqui eso esto de aqui eso olha o cabelo da senhora Zeferina olha o cabelo jajaja jajaja verdad Toño está muito coqueta una gata jajaja jajaja esse é para você colocar na sua casa no lo guarde puro para sair no ten que colocar claro que cuando acabe vemos si conseguimos otro ten que colocar y os tenis os zapatos si los está usando si si no no los zapatos los llevo mañana ah claro mañana se los lleva estos de aqui para arriba tiene que usarlos no le quedo a la medida ya vamos a acomodárselo bien ya va déjeme acomodárselo señora Zeferina vamos a acomodárselo bien vamos a acomodárselo bien para que vean el cabello claro tienen que ver este cabello le quedo mira la medida señora Zeferina la medida y esta muy bonito ese suéter ay amén señora Zeferina amén le gusto fico vos si yo les pago yo les ayudo y que donde vayan que Dios les ayude esto amén amén bien bueno señora Zeferina fico muyto lindo ese casaco en voce una vueltita una vueltita diga Toño una vueltita una vueltita olia fico lindo eso podes deixar ele no tire déjese 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 señora Zeferina yo le pago yo le pago yo le pago yo le pago y usted que es la que tiene paciencia amén no nosotros la queremos mucho yo le pago leite para la señora Zeferina llevar para casa de ella y mañana entonces el vino van para viaje que es bueno, bueno que les vaya muy bien y disfruten esos días por la claro claro tiene uno que hacer recetas de salida claro tiene que caminar señora Zeferina no puede parar de caminar para que esté bien de salud claro usted no tiene nada de harina ahorita le busco por ahí un poco de harina para que haga unas arepitas para mañana no sogarlo ahí donde coloco la harina ah señora Zeferina enroló a farina no casaco dela para no ter perigro de botar no camino jajaja claro amén amén que le vaya muy bien por ahí abajo cuídese mucho si vayan con cuidado en esos caminos si por eso tengo que llevar un garrotico bueno si si divagar poco a poco si ya le digo si me lleve por ahí tengo mucho claro si con el guardachubas con el paraguas se yo lleve se yo lleve se protege por ahí claro y Toño lleva un material un material que tiene allá puesto claro bueno de mañana pues chao pues que les vaya muy bien que te digan que te digan hasta mañana Toño que esté bien 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 que les vaya muy bien por allá abajo y la Virgen y ustedes también que estén mejores dios quiera dios quiera que les vaya muy bien y mis amigos que muchas saludes y que yo les agradezco todos los días amén amén a señora Zeferina está falando para los amigos del canal que mucho obrigado que la fica mucho agradecida con los presentes que dan para ella claro si gracias a Dios y a la Virgen amén 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 que los tenga con mucha saude fa la señora Zeferina amén que les vaya muy bien por allá por allá saludos a tía Juana y a tío Bencio si sería con el de Ana que se agarraron allá en el gallinero uno por dentro y uno por fuera y se vieron no pero ya ya están amigos si tengo gallinas todas esas que están por ahí tengo 12 tenemos 12 gallinas y un gallo a media su no de nosotros ah las compraste si ah bueno gracias a dios hay eso que es una grandeza si si no imagínese es el mejor que me dijo el hijo que se quede y yo gracias a dios si porque una gallina se hace falta si eso hace mucha falta una gallina una gallina eso hace mucha falta los huevos por ahí para uno y a veces cuando ellas sacan pollo y crecen uno come carne claro y si eso si es verdad y lo que es propio es propio si lo que es de uno eso si es verdad y de verdad bueno que esté bien bueno que les vaya muy bien saludos por ahí que les vaya excelente que tengan un viaje un viaje maravilloso amén que les vaya muy bien amén que lindo que ficou ese casaco la señora seferina ficou lindo ahí tiene para que viaje mañana ese seguro ese seguro que va diga mañana va a ir muy bonita con tenis novos o casaco novos todo y otoño 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 tiene que llevar la calza nueva y los tenis novos tiene que llevar no es que esa ya ya voy todas las galinas ahí oleazo estaba esperando que que vayamos encerrar ellas y las saindo Andreina que es prima o Ale ya debe ya debe ter llegado la casa de mi mamá voy a llamarle por el radio voy a intentar hablar con Ale que debe estar la casa de mi mamá vamos a intentar hablar con él Ale me escucha por radio de comunicación gracias a dios tenemos ahora él es aquí porque siempre conseguimos hablar con mi mamá ay no lo escuché bien soy Sofía ¿dónde vas? ya falei con mi mamá yo Ale ya deseo para Pobao de Piñango deseo cabalolay deseo caminando entonces él le va a ir casar como una hora una hora con 20 minutos para llegar a Pobao de Piñango y él la va a ver si consigue una carona hoy o amanhã cedo vais a ir para Timotez entonces ahora yo falo con él y después cuando él llega en Pobao de Piñango que tiene señal de teléfono él le va a conseguir hablar conmigo entonces ojalá deseo que él le consiga una carona y ahora voy a guardar las galinas la mayoría de las galinas están no galineiro mas ahora cuando ellas vean que yo estoy levando el alimento para ellas hola so como ellas escutan que colocamos el alimento yo, Ale o Sebastian y ellas salen inmediatamente y llegan al galineiro es increíble ahora aquí tenemos 8 galinas y el galo y las otras faltan mas tenemos 8 galinas y un galo ahí y aún faltan por llegar entonces voy a esperar que las lleguen para fechar el galineiro y y dejare las que duerman hoy hoy fue día de arrumar una parte del galineiro mas aún faltó aún fico una bagunza mañana si dios quiser si ven alguna menina para ayudarme vamos a finalizar eso amigos finalizamos aquí un vídeo deseamos todo de bon para ustedes una tarde maravillosa todo de bon fiquen con deus oye vamos a ficar las crianzas yo soy señor aquí en la casa roviti porque yo le salió para las ciudades de timotes oye ahora él debe estar en el pueblo de piñango buscando una carona para mañana entonces beijos chau que dios abenzoe todo de mejor para vos fiquen con deus todas las galinas yo encerré solamente ficaron las de nuestros vecinos la yo la so aquí están todas las galinas las otras ya ficaron ya se deitaron entao está pronto a mañana continuamos a limpieza do galineiro a mañana un monstruo para voces como que fico la dentro después que estar todo limpio y todo bien organizado porque oye fico bagunzado de vida que colocamos otras maderas colocamos caixas en todo a mañana un monstruo para voces como que fico agora eu vou para casa descansar con as crianzas montar os vídeos y responder os comentarios beijos chau no 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 Obrigado.